Música Boa tarde pessoal, Cristiano Silva, prefeito de Capitólio Estou aqui com o Lucas, secretário de Desenvolvimento Econômico Vanessa, secretária de Saúde Nós estamos todos transtornados, pessoal Com esse desastre natural Que aconteceu agora por volta de meio dia e meio Estamos em estado de choque Com esse acontecido E somos solidários às vítimas dos feridos e os óbitos Não foi uma tromba d'água Foi um deslocamento de pedra Que atingiu algumas lanchas Ainda não temos o número de feridos E muito menos o número de óbitos Corpo de bombeiro, marinha Eles atuaram muito rapidamente Se mobilizaram, foram para o local E graças a Deus essa mobilização Foi fundamental para atender e tirar os feridos Prefeitura Municipal, Santa Casa de Capitólio Se mobilizaram e direcionaram a ambulância aos locais Profissionais da saúde, funcionários Para estar auxiliando nesse primeiro atendimento Os hospitais da região estão atuando E se mobilizaram também para receber os feridos E estão todos ajudando Somos muito gratos Às nossas cidades vizinhas aqui Que estão nos auxiliando nesse momento E novamente, estamos assustados Com esse desastre natural E assim que puder Que tivermos maiores informações Estaremos compartilhando com vocês Muito obrigado 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 Obrigado